Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, com a certeza que o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor, com a certeza que o Senhor estende as Tuas mãos na nossa direção, porque as Tuas mãos não estão encolhidas, o Seu ouvido não está surdo, Pai, o Senhor ouve e atende a nossa oração, então fortaleça esta pessoa que se encontra atribulada, que se encontra, meu Deus, desesperada, desesperançada nesta quarentena, esta pessoa que já não sabe mais o que fazer de sua vida, ó Deus, é a Tua presença que nos dá descanso, é a Tua presença que nos fortalece, então venha fortalecer este coração agora, fortaleça, meu Deus, com a Tua presença, toca no mais íntimo desta alma e arranque toda preocupação, arranca desta vida toda mágoa, todo ódio, tudo o que não presta, meu Deus, e faz morada em nós, faz morada neste coração, Senhor, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, mas a Tua presença mudou tudo, Pai, a Tua presença iluminou este lugar, deu forma, encheu esta terra de vida, então encha este coração agora, Deus, ilumina esta alma, ilumina este coração, dê sentido a esta vida, Senhor, encha de vida este coração, e faz o milagre, Pai, faz o milagre, fortaleça, transforma, abra portas, entre em providência, se for preciso tirar água da rocha, meu Deus, venha tirar, sustenta-nos, Senhor, com a Tua mão, com a Tua mão forte, nos levanta, guarda a nossa vida de todo o mal, guarda a nossa casa, proteja-nos, Senhor, pois tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que queremos ser, entregamos a Ti, de todo o nosso coração, com a certeza, que a Tua presença está sobre nós, que a Tua presença alcança o sofrido, o abatido, que a Tua presença ilumina, esta pessoa que está perdida na escuridão, transforma, Senhor, e abençoe, visite todos os cantos deste país, visita, Pai, visita, meu Deus, onde quer que tenha alguém doente, aflito, angustiado, visita os hospitais, visita estas pessoas que foram acometidas por esta enfermidade, cura, meu Deus, venha repreender o anjo da morte, que foi solto, que assola o mundo, repreenda este mal, Senhor, e abençoe cada cidade, cada bairro, cada estado deste país, Senhor, onde quer que tenha alguém clamando por Ti, visita, que a Tua presença alcance, Pai, com o Teu poder, com a Tua presença, eu Te peço de todo o coração, e tenho a certeza, Deus, que o Senhor alcança esta vida, transforma, cura, liberta, que o Senhor entre em providência, Senhor, e transforma com o Teu poder, com a Tua presença, eu entrego, cada vida em Tuas mãos, com a certeza, que o Senhor ouve, e atende a nossa oração, abençoe o copo com água, Senhor, que esta água, seja um santo remédio para curar, libertar, e transformar esta vida, em nome do Senhor Jesus, abençoe os dois elementos, abençoe, Senhor, o azeite, e a potaça dos lavandeiros, que seja uma bênção nesta vida, abençoe este final de semana, consagra com o Teu poder, com a Tua unção, em nome de Jesus, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a graça, a força, e a fortaleza do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, hoje, amanhã, e para todo o sempre, e todos que creem, digam amém, e graças a Deus. Beba da água, seja liberto, seja abençoado pelo poder de Deus, e saiba, que este amigo que vos fala, Pastor William, estará sempre orando por você, porque a sua luta é a minha luta, a Tua dor é a minha dor. Assim que você ouvir esta oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, principalmente com o sofrido, principalmente com esta pessoa que está desesperada, aflita, com esta pessoa que está querendo dar cabo da própria vida, com esta pessoa do quão doente, compartilhe, e se você crê nesta oração, responda com amém, porque o que é ligado na terra, é ligado nos céus. Amém.